Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida Parabéns pra você, nessa data querida Muitas felicidades, muitos anos de vida É PIG, é PIG, é PIG, é PIG, é PIG É hora, é hora, é hora, é hora A, T, U, PIG, é PIG ANA, PIG ANA, PIG ANA Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti. Feliz cumpleaños a ti.